Pela primeira vez o estado de Rondônia teve um campeonato regularizado de Muay Thai. Vilhena foi a cidade escolhida para sediar o evento que aconteceu na tarde de domingo, dia 27. Atletas de Vilhena e de outras cidades se enfrentaram em sete lutas que fizeram o público torcer muito. Toda vez que os lutadores sobem ao ringue são feitos dois rituais, o Aicru e o Ramuai. Ambos os rituais são para prestar homenagem e respeito aos seus treinadores, pais, amigos e sobretudo apelo a uma ou mais figuras lendárias do Muay Thai para alcançarem proteção divina e sorte. A cada luta, muita adrenalina e uma aula de profissionalismo. Mas a cada combate, apenas um poderia sair campeão. Entre as sete lutas, apenas uma foi protagonizada por mulheres, a Nájila de Vilhena e a Cleia de Porto Velho. Ao final, a atleta vilhenense foi quem levou a melhor. O campeonato durou cerca de quatro horas e para o presidente da federação, apesar das dificuldades, o evento foi um sucesso. Um sucesso, uma emoção muito grande pela realização desse campeonato. É claro que, como é o primeiro, tudo é novidade, nervosismo fala muito alto, mas agora a ideia é continuar e dar um excelente campeonato para a população vilhenense, e melhor, do estado de Rondônia, e sempre fazer melhores eventos para os atletas e para o público da cidade onde for realizado o campeonato. Esses atletas fazem parte de um momento histórico para o Muay Thai de Rondônia. São eles os primeiros a receberem medalhas em um campeonato rondoniense. A emoção é enorme, a gente vem treinando diariamente para isso. O prazer é a luta em si, só que se a gente sai vitorioso, melhor ainda. A gente passa tempos treinando para aquele momento. A gente treina meses, às vezes a gente treina até anos, para aplicar tudo em nove minutos. Você tem nove minutos para aplicar tudo que o seu treinador te mostrou nesse tempo, e a gente quer acabar a luta o mais rápido possível. Essa é a intenção. A gente quer fazer uma luta bonita, uma luta boa de se ver, mas quer acabar logo também, para não correr os riscos. E a Násila teve a honra de receber a sua medalha de ouro das mãos da sua própria mãe. Foi incrível, foi incrível. Quando eu vi, falei, não acredito, vai ser minha mãe que vai me entregar. Acho que é o momento mais importante, assim, desse tempo inteiro. A recompensa vem toda ali. Eu não esperava que fosse minha mãe que fosse entregar a medalha. Quando eu desci ali do ringue, ela estava na escada me esperando. Foi a primeira pessoa que eu a abracei. Antes da luta, ela chegou e me falou, Minha filha, pede para Deus te ajudar, que Ele vai te ajudar. Se entrega na mão dEle. E foi o que eu fiz, entendeu? A primeira pessoa que eu agradeci depois da luta foi Deus. E não tem o que dizer, né? Que Ele cuida da gente. E quando eu desci do ringue, minha mãe estava me esperando. Foi a primeira pessoa que eu a abracei. E aí ela veio e me entregou a medalha de ouro. Foi perfeito. Não podia ser melhor. Eu, como presidente da federação e como treinador dos três atletas, me sinto muito feliz deles terem obtido bons resultados. Infelizmente, o meu atleta que venceu o Ender teve um problema, recebeu um chute na costela e acabou não fazendo a última luta. Mas ele foi muito bem. Todos os atletas foram de parabéns. Nájela, Paula e o Ender. O Tiago é um dos atletas que veio de Porto Velho e volta para casa levando medalha de ouro. Nossa, está de parabéns o evento aqui. Eu estou a agradecer ao professor Martins pelo evento que ele fez. E estou muito feliz com a vitória. A gente é da Thai Fight Porto Velho. E vim aí e representei bem. Tenho certeza. A realização do primeiro campeonato promete dar novos rumos para o Muay Thai em Rondônia. A prática passa a ser vista com outros olhos e com mais credibilidade. A partir de agora, a federação já começa a pensar no segundo campeonato. Sim, foi a primeira competição e pretendemos fazer mais ou menos para o mesmo período do ano que vem. E esperamos contar com a ajuda das autoridades, ajuda do poder privado, do poder judiciário, prefeitura. Porque sem eles a gente não consegue fazer. Tivemos muitos parceiros que foram divulgados durante todo o evento. Sem eles também o nosso evento não sairia, que é um evento que custa caro.